Olá, boa tarde. Começa agora o Norte Cooperativo. Ainda nas comemorações do dia de cooperar em Roraima, desta vez quem teve destaque foram os garimpeiros que ganharam uma programação especial em alusão ao seu dia. Quando o estado de Roraima ainda nem pensava em ser criado, tinham algumas pessoas que já ajudavam a movimentar a sua economia. Graças aos primeiros garimpeiros. Vamos falar aqui do Severino Mineiro, que fez umas incursões ao Alto Maú, ao Cutingo, à Serra do Sol. E foi o primeiro conhecidíssimo da década de 20, 30 e foi quem também lutou junto com a Índia Cimaria, que é sua esposa, para manter os limites do Brasil com a Goiânia. A atividade foi crucial para o desenvolvimento do comércio e da industrialização do estado. A essência, o fortalecimento do comércio, dá-se não só com o gado, que era a grande riqueza do Vale do Rio Branco, mas o comércio do dia a dia. O fluxo de mercadorias e serviços veio através do garimpo. Tanto do Alto Cutingo, do Maú, mas principalmente do Tepequim, porque era ficar mais próximo da capital. No dia 21 de julho é comemorado o Dia Nacional do Garimpeiro. Em alusão à data que homenageia aqueles que foram por muitos anos a base da economia do estado de Roraima, dezenas de famílias se reuniram na Cooperativa de Extrativismo e Minério do estado de Roraima para celebrar. A comemoração daqueles que arriscam a própria vida por metais preciosos foi regada a muito churrasco. Garimpeiros, familiares e amigos fizeram parte da festa que se iniciou com um culto evangélico. Nós sabemos que os garimpeiros hoje foram que criaram o estado de Roraima. Lembrando dos princípios do que os torna mais fortes, o cooperativismo também esteve presente na festa, pois cada participante trouxe um quilo de alimento não perecível para doar a instituições carentes. Quando se fala de cooperativa, é um evento cooperar. Cooperar, se todos cooperam, todos crescem. A vantagem da gente trabalhar, porque não trabalha de um só, é organizado, a organização sempre prevalece em todo canto. Então, esse foi o motivo de eu fundar uma cooperativa. Hoje o cenário econômico do Brasil está se mostrando que economicamente sozinho é enviado. Então as pessoas estão se agregando em uma instituição chamada cooperativa para ter uma atividade que ela se desenvolve e dar esse retorno com melhor viabilidade para os seus cooperados. E a cooperativa é isso, é juntar forças para dar um retorno econômico aos seus donos, ao dono dessa empresa, que se chama cooperativa. Em seis anos de existência, a cooperativa já conta com 70 sócios e representa grandes conquistas para a classe. As evoluiu muita coisa na mineração, então está muito mais fácil. Garimpeiros há décadas, durante a celebração foi hora de contar suas histórias no microfone e lembrar das aventuras e riscos da vida do garimpo. Para o seu Francisco, trabalhar com o garimpo foi o início de um sonho, que hoje completa mais de 12 anos. Poder celebrar a profissão com a família é motivo de orgulho. Aqui é a nossa festa hoje, é uma festa tradicional já há muito tempo. Nós temos o nosso presidente, que é uma pessoa valente para trabalhar, vem na luta já esse tempo todinho. E nós estamos aí, já na luta. E eu espero que, em brevemente, nós venha trazer bons resultados aqui para o Estado. Quando ele começou, não sabia muito sobre o garimpo. Mas hoje, como cooperado, já reconhece a importância da legalidade. O nosso objetivo é trabalhar legal, está entendendo? É esse que é o problema. Porque trabalhar legal, jamais nós vamos ver o nosso patrimônio destruído, jamais nós vamos ver o nosso patrimônio destruído. Isso para nós não interessa. O que interessa para nós é trabalhar legal. Isso é que nós queremos ver se nós crescemos. Por força da lei, a cooperativa tem que obter o registro, e esse registro é concedido pelo sistema cooperativista. Após o registro, a OCB é o sistema que representa e que faz a formação profissional destas cooperativas, tanto da atividade finalística, como da atividade de gestão. Gerir com responsabilidade, com transparência, esta empresa, para que os seus donos vejam que os dirigentes estão trabalhando em prol da empresa, em prol da cooperativa, que deu retorno com efetividade para os cooperados. Ao longo da festa, vários brindes foram sorteados. Mas os benefícios do evento não foram só para os garimpeiros. Onde tem uma cooperativa, numa comunidade, essa comunidade tem um retorno social, ela tem um desenvolvimento. Então, os cooperados moram nessa comunidade. E o que ele ganhar economicamente vai dar o retorno para esta comunidade. E hoje nós estamos congregando todos os cooperados e a comunidade nessa ação social. Um cordão de 10 gramas de ouro, avaliado em quase 2 mil reais, prendeu todo mundo no bingo antes do almoço ser servido. A próxima pedra, letra 1. E olha que foi difícil sair um ganhador. Para levar esse cordão de ouro, a pessoa tinha que ter a cartela cheia. Depois de muita expectativa, finalmente anunciaram quem era o vencedor. O cordão ficou com seu José, ex-garimpeiro, mais sócio da cooperativa, que relembrou seus tempos no garimpo. A vida de garimpeiro não é fácil, mas é uma vida sofrida, mas é divertida. Porque a gente trabalha com a fé de um dia ter uma condição melhor. Para o dia acabar bem, foi servido o tão esperado churrasco. Mas os motivos para celebrar não acabam por aí. O município do Amarjari lança, no próximo mês agora, um memorial lá em cima no Tepequém, na Praça do Tepequém, memorial ao garimpo, com fotos e registros. Vai ter um filme na década de 70, onde Carlos Prata registra as atividades do garimpo. E o Amarjari lança o seu portfólio em conjunto com o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Socioambiental e Sustentável. E vai fazer com que essa historiografia, a geopolítica da história do garimpo do Tepequém, transcenda as páginas do município, do Estado e do Brasil. O fortalecimento de marca, ampliação de serviços e expansão das áreas de atuação. Esses são alguns dos benefícios que as cooperativas singulares da Unicred esperam obter com a fusão da central ao sistema Cicred. Em Assembleia Geral, os cooperados da Unicred Belém aderiram ao processo com unanimidade para se oficializar a filiação. Falta apenas a homologação do Banco Central. Visando a consolidação em três níveis, confederação central e singular, a Unicred Central Norte-Nordeste decidiu dar sequência ao seu plano de abrangência nacional e tomou a decisão de filiar-se ao sistema Cicred. Esta união corresponde a um marco importante na história do cooperativismo de crédito no país, pois consolida dois sistemas de grande representatividade no Brasil, concentrando suas ações em 21 estados. A união foi oficializada em janeiro. Desde então, as 26 cooperativas filiadas realizaram assembleias gerais extraordinárias. Os cooperados da Unicred em Belém aderiram ao processo com tranquilidade. Eu tenho acompanhado desde o Fórum de Campinas, os presidentes do ano passado, onde foi assinado o termo de memorando, então já vem antes disso aí, há quase dois anos, já está saindo essa tratativa. E hoje já está aprovado, já está assinado no Fórum dos Presidentes em Porto Alegre este ano. Foi feita a assinatura definitiva, a incorporação, no sentido da integração, acho que essa integração tem sido mais interessante, tanto para os presidentes que foram acolhidos pelo sistema Cicred, pelos presidentes da Unicred, como também para nós, presidentes da Cicred, também algo assim que realmente venha somar para a nossa cooperativa de crédito ter essa união junto com a Unicred Norte e Nordeste, e com a nossa Unicred aqui de Belém, do Pará. A Assembleia da Unicred de Belém ocorreu em maio. De acordo com o presidente da cooperativa, Napoleão Alencar, a devolução do termo de adesão ocorre no prazo de 60 a 90 dias. Ele diz que estão esperando a qualquer momento a resposta do Banco Central. Napoleão diz que algumas outras, singulares, já receberam resposta positiva. E na Assembleia, já foi aprovado e tudo o que foi decidido será executado. Após consolidado o termo, a cooperativa se chamará Cicred Belém e receberá nova identidade visual. Todos os processos operacionais, administrativos, contáveis e informáticos já estão sendo adaptados para a nova fase. A previsão é de que até o final de 2016, a cooperativa conclua todo o seu funcionamento para a lógica operacional do Cicred. Atualmente, a cooperativa disponibiliza vários serviços de atendimento bancário, como cheque, cheque especial, cartão de crédito e de débito, recibo de depósito de crédito, financiamentos para equipamentos, capital de giro, veículos e para a reestruturação das empresas dos cooperados. Porque o portfólio de produtos e serviços da Unicred, ele é um pouco resumido em relação ao que tem a oferecer ao sistema Cicred. Consequentemente, nós vamos ter um portfólio de produtos e serviços bem maior, bem mais amplo, dentro do sistema Unicred, em detrimento daquilo que nós tínhamos lá no sistema Unicred. Então, isso, só quem tem a ganhar é o cooperado. Nossa, Cicred representa muito, nós vamos passar de 11, em 11 estados nós participamos para 20 estados. Então, isso para nós vai ser muito importante, pois nós vamos ter uma atuação nacional, mas continuando ainda com aquela atuação regional que nós chamamos. Nós vamos estar em praticamente todos os estados do Brasil, mas nós vamos continuar com a nossa ação individual, cada cooperativa fazendo, trabalhando no seu diferencial, trabalhando na sua potencialidade. Então, isso para nós, como Cicred, como sistema, vai ser muito bom. Por quê? Um cooperado que é aqui de Paragominas, ou um cooperado do sul do Brasil, que antes ia para o Nordeste e não tinha a Cicred, agora também vai ter. E, com certeza, unindo forças com a Unicred, interessante essa fusão, é que não vai sumir a Unicred, ou seja, o que vai existir é a união. O melhor de cada sistema vai estar em um crescimento, e isso é muito bom. O Cicred é uma instituição financeira cooperativa, com mais de 3,2 milhões de associados. O resultado financeiro combinado de 2015, apontou um crescimento de 14% dos ativos, se comparado ao ano anterior, totalizando 52,5 bilhões. De 2009 a 2015, o incremento equivale a 224,1%. Já o patrimônio líquido da instituição mostrou expansão de 21%, atingindo 8,1 bilhões em dezembro de 2015. O capital social subiu 17,3% e as reservas 28,7%, alcançando 4,1 bilhões e 3,7 bilhões, respectivamente. A base de associados das cooperativas do Cicred superou a marca de 3,2 milhões no ano. Com alcance de 1.394 pontos de atendimento, em 1.083 municípios brasileiros. Sendo que em 21% deles, o Cicred é a única instituição financeira. Tenho certeza que os dois sistemas, onde crede e se crede, somente a força é o cooperativismo de crédito. Isso, com certeza, é o que está à frente, que sempre motivou essa união. Então, nós somos todos irmãos e cada um realmente vai dar o seu melhor para que nós possamos levar juntos o nome do cooperativismo de crédito no Brasil. Essa edição do Norte Cooperativo fica por aqui. Quer saber mais sobre cooperativismo? É só acessar as nossas redes sociais ou visitar os nossos sites. Uma ótima tarde para você e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho